Tá? Ei? Tá na hora? Tinha acabado de trocar. É? Você trocou? Tinha xixi, cocô? Tinha xixi, cocô? Tinha xixi, certo? Eu forçou um pão e veio acompanhado. A higiene sempre de cima pra baixo, tá? Em casa, quando for dar banho, se tiver de cocô, limpa bem. Acorda pra eles colocarem água, tá? Primeira vez faz banho de bebê? Tranquilo. O segredo é segurar bem, pra não escorregar, pra não cair, se quiser tranquilo. Ó, vou mostrar como você vai colocar no seu braço, tá? Coloca no esquerdo, porque ali na direita tem a pulseira, pra não machucar. Então, coloca no cunho e com a sua mão, você segura firme aqui no bracinho dela. Com a outra, segura embaixo aqui do bumbum e ele leva pra água, tá? Esquerdo. Segura firme aqui. Não precisa apertar muito, vai segurar com firmeza. Isso. E coloca na água. O bumbum vai ficar apoiado no fundo. Os primeiros banhos costumam chorar um pouco, tá? Uhum. Pode trazer até mais pra baixo. Bora, aqui vai ficar com tanto frio. Ó, joga o rostinho. Posso falar no mesmo? É. Ai, filha, calma. É um banho. Aí o cabelo, ó, com a sua mão, você vai jogar água aqui em cima e passa a mão. Precisa jogar água do lado pra não cair na orelhinha, tá? Só assim, ó. E aí passa a mão. Aí faz assim, passa na cabeça, o movimento circular pra lavar bem. Tá bom? Uhum. Pode enxaguar. Uhum. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Ai, mais um pouquinho pra lavar o couro, tá? Tá, tá tudo bem com você? Tá, tudo bem. Posso okay? Eu sou um pouco tenso, mas tá tudo bem. Aí eu posso começar pela barriguinha, por onde a cabeça? É, do pescoço pra baixo. Que banho gostoso. Fica bem cheirosa. E as perninhas também. O umbigo, ó. Você pode passar o seu dedo levemente aqui, ó. Sem ser bom mesmo. Só com o sabão. Só não puxa, tá? Mas pode passar em volta, embaixo. Vamos lavar as pernas. Virilha, vagina. De cima pra baixo, a vagina. Saboninho sempre pouca quantidade, tá? Olha, que gostoso. Muito tranquila. Tem umas que são tão... É. Choronas. Prontas a jogar as pernas, os pés. É, temos que fazer um escândalo aqui. Dá a dor. Pronto. Pronto, filha. Pronto, tá tudo bem. Tá bom, tudo? Vamos virar? Essa mão, você vai segurar firme aqui nesse bracinho. Pronto, tá? Aí solta o outro segundo aqui do mesmo jeito, ó. Isso. Aí, vinha, pode ir no seu braço de novo. Pronto. Pronto, sim. Aí, tem esse dedo aqui. É. Isso. Volta pra água. Com casa, tomar cuidado com um abaixamento do braço. Se não, o gostinho pode ficar na água e aí, sem querer, pode virar e arrasar. Tá legal. Renove as costas, o bumbum. Tá amando. Tá amando. Tá amando. Tá amando. Aí, pode retirar. Segura com as duas mãos, segura firme. Pode ficar assim de novo, né? Assim é melhor. Bom. Enrola. E aí, pode ir secando. Deixar ela bem sequinha. Tá muito alta a cama, né? Não, tá bom? Tá acabando, filho. Tá acabando, filho. Deixa eu ver isso aqui. Pode fazer assim, ó. Deixa eu ficar melhor. Vamos colocar uma roupa bem bonita. Quer ficar desse lado? Acho que não sei focar melhor. Mamãe, tá aqui. Porque a mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui. Seca o pé. Seca o pezinho, senão fica com o chulé. Você quer ser uma menina com o chulé? É. Um, deixa eu ver. Um, deixa eu ver. Um, deixa eu ver. eu acho que você tem direitinho, você quer, né? se quiser colocar o bode pra ela já ir esquentando só me ensina como é que eu passei na cabeça sempre junta, deixa a frente da virada pra você e aí junta aqui esse aqui tem um tecido bem molinho, então ele abre bem aí segura aqui, ó, os quatro dedos aí aqui, ó, quatro dedos de cada lado levanta um pouquinho e com o dedão você vai encerrar levanta um pouquinho, isso, aí a manguinha, como que faz? pra ficar mais fácil, junta aqui, ó aí sabe quando a gente fala, aí faz a preguinha acontecer? mesma coisa, ó, dois dedos aqui e segura a mão dela nunca os dedinhos pra não machucar e aqui vai vestindo, ó não tenta vestir tudo de uma vez que é mais difícil às vezes o bode tem um tecido mais duro, mais encorpado certinho? isso aí vamos limpar o ombligo em casa dois, três cotonetes já é o suficiente, tá? tá? todo esse material que tá na cesta é de vocês vocês levam pra casa no dia da alta, tá bom? ah, ok principalmente o álcool, que é pra limpar o ombigo e aí o ideal é limpar toda vez que trocar a fralda pra evitar a infecção, pra cair mais rápido já tá sequinho, tá vendo? ele vai ficar mais escurinho de cima já fez alguma vez? aí eu tenho que fazer? de cima pra baixo assim é de cima pra baixo e aqui você vai girar pra fora assim isso que é pra retirar sua sujeirinha tá aí vira a ponta limpa pra limpar aqui de baixo ó isso outra mesma coisa pode ser que você vai limpar e a ponta fique bem amarela é secreção tá solta mesmo pode levar até uns 20 dias pra cair tá mas aí limpando toda vez que trocar a fralda cai mais rápido geralmente cai mais rápido pode deixar aqui vamos pôr a fralda a fralda tranquila, né? é, a fralda a gente já fez você tá prestando atenção nas explicações, é vai quietinha tá com uma sujeita aqui, tá ligando? essa esse branquinho, ó parece um corrimento, né? é secreção que ainda por conta dos hormônios solta nos primeiros dias, tá? uhum pode um pouco, posso pôr a fralda? pode limpar, afinal, não dá? banhar ele oi nenê agora tá certo, pai agora eu vou ter os eixos oi papai, olha aqui nenê, olha quem vem, olha papai, olha oi 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 olha papai, olha, olha olha oi 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 oi